Música Dando continuidade a esta série com os candidatos a vereador na capital, a TV Gazeta, para você que está acompanhando agora. Este é o candidato desta noite, Hélio de Paula do PMN, conhecido carinhosamente como Pirulito do Amor. Ele vai nos falar o porquê desse apelido carinhoso, mas antes eu quero explicar para você, a TV Gazeta consultou o Tribunal Regional Eleitoral acerca de uma série de entrevistas com os candidatos a vereadores da capital, uma vez que seria impossível entrevistar os quase 400 candidatos que estão concorrendo à Câmara Municipal. Entramos no consenso com todas as coligações majoritárias, que apresentaram então uma lista com três nomes, para que assim fossem representadas nesta série. Cada coligação enviou uma lista com três nomes. Hoje eu entrevisto mais um candidato do PMN, Hélio de Paula, o Pirulito do Amor. Ele é casado, tem dois filhos. Ele é natural de Mandaguari, no Paraná. Está em Rio Branco há 11 anos, tem o ensino médio, é microempresário. Ele produz os pirulitos, ele produz também embalagens, é um homem empreendedor. Está se candidatando pela primeira vez pelo PMN, o Partido da Mobilização Nacional. Nós vamos marcar o tempo de 15 minutos, que é comum para cada candidato. Quero dar o meu boa noite ao seu Hélio, o Pirulito do Amor. Vou perguntar para ele, claro, o porquê desse nome Pirulito do Amor. Muito boa noite, seu Hélio. Boa noite, Alain. Muito prazer, um prazer estar contigo. Prazer é nosso. Olha, eu acho que é todo mundo em casa quer saber. Por que Pirulito do Amor? Muito boa pergunta, mas eu gostaria de reservar, assim como a televisão tem o direito de fazer suspense, eu gostaria de reservar essa resposta para depois da eleição. Sendo eleito, pode me convidar. Com todo o prazer, eu vou te esclarecer o porquê Pirulito do Amor. Espera aí, o senhor só vai dizer esse segredo depois de eleito? Sendo eleito, sim, com certeza. E se o senhor não for eleito? Fica guardado, fica em fogo. Fica um segredo. Fica um segredo. Mas eu vou dizer o que o pessoal me contou. Vou dizer que o senhor, quando chegou aqui, montou sua pequena empresa, ele produz Pirulitos de chocolate, viu gente? Ele produz os Pirulitos e vende. E é de qualidade. E é de boa qualidade. Todo mundo que... A Lígia, que é consumidora dos seus produtos, nossa cinegrafista, nossa repórter cinematográfica, ela compra o Pirulito do Amor, de chocolate, ela diz que é o melhor que o senhor tem. E ela diz que é muito bom. E ela diz que é o Pirulito do Amor porque diz que o senhor faz com muito amor e diz que toda vez que entrega é o Pirulito do Amor, que eu faço com amor. É por isso? Eu contei um segredo? Mais ou menos. É mais ou menos isso? Mais ou menos. Tá vendo? Você não vai precisar esperar o homem ser eleito. Eu já tô entregando o segredo dele aqui pra você de casa. Mas, seu Hélio, o senhor tem 55 anos, já é um senhor de idade, não é nenhuma criança, não é nenhum adolescente, é um homem já experiente. Com certeza. E veio para o Acre para pastorear uma igreja. O senhor também é pastor? Sim. Me conte essa história. Eu vim para pastorear a Igreja Batista da Vitória e trabalhei com ela durante três anos. Depois entregamos aqui o ministério e fundamos outro ministério chamado Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu pensava que era a Igreja Batista do Pirulito do Amor. Não, não. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E aí depois entregamos e agora trabalhamos só mesmo no trabalho informal mesmo. Mas continua sendo um ministro da palavra também? Informalmente também? Não, não exercendo a função não. No momento não. Tá certo. Como microempresário, como é que o senhor avalia? O senhor tem uma empresa formal ou é informal? Informal. É informal. Tem vontade de se formalizar? Tenho preocupação. Vontade sim, tenho muita preocupação. Por que o senhor não entra na formalidade? Porque é muito imposto? Isso aí. O cidadão que quer ganhar o seu dinheirinho paga imposto demais nesse país? É isso? Muito caro. Muito caro. O senhor acha que é possível, como vereador, conhecendo os problemas, as dificuldades do setor comercial, conseguir que o município crie mecanismos para ajudar pequenos empresários como o senhor, microempresário, que estão na informalidade, a entrar na formalidade? O senhor acha que isso é possível? Acredito que sim. Com certeza. O senhor tem alguma ideia nesse sentido? Tenho sim. Por exemplo, eliminando isenção de imposto por um período de tempo da empresa. O senhor já viu, por exemplo, programas como o Empreendedor Individual? Já vi, já. Interessante, não é? Interessante. Você paga só um pouquinho, pode contratar mais uma pessoa. Com certeza. É interessante. Mas como é que o senhor vê a situação hoje do informal em Rio Branco? Já que o senhor vem desse mercado, como é que são as condições de vida, de trabalho para o trabalhador informal hoje? Olha, eu te garanto que muitas pessoas que trabalham na informalidade, eles trabalham porque há uma necessidade. É uma opção, não é uma escolha. É uma opção. Porque emprego, você já viu como está difícil de emprego, e aí a informalidade é o meio mais fácil para quem tem essa disposição, quem tem, porque trabalhar na informalidade também não é para qualquer um, não. Tem muitas pessoas que têm vergonha de trabalhar, têm vergonha de se expor. Por quê? Falta de prática, falta de conhecimento na área. Talvez medo também de estar ali na rua todo dia vendendo supermerdito. Estar na rua, correndo rapa. Porque tem o rapa também. O senhor já passou muito rapa, já não? Já levei algumas carreiras, já. Já? Perdeu mercadoria já muitas vezes? Não, mas eu não tenho que reclamar do rapa, não, porque eu trabalho só naquele horário que eu vejo que dá de trabalhar, no local que eu vejo que dá de trabalhar. O senhor ali no terminal, por onde é que é que é? Por ali no central, né? Mais ou menos. O que é que o senhor vende, além dos pirulitos, das embalagens que o senhor faz também? Eu faço sorvete, faço entrega de sorvete em alguns pontos comerciais da cidade, eu faço picolé, iogurte, garrafinha, banana frita, chocolate. Aquela bananinha frita com açúcar o senhor faz? Com certeza. Eu trouxe uma bananinha para mim, mas trouxe salgada. O que o senhor passar por aqui, pelo Antônio da Rocha Ventraga, aqui na TV Gazeta, que eu sou, desde quando eu era menino pequeno, eu comia aquela bananinha com um dedo de óleo no fundo do copo, porque aquilo aqui é a boa, é boa demais, com açúcar, amadura, viu? Porque eu comia muito daquilo quando eu era menino buchudo, andando no meio da rua no sol quente. Mas, seu Hélio, o senhor quer que eu lhe chame de seu Hélio ou de pirulito do amor? Como você quiser, sinta-se bem. Seu pirulito? Diga. O senhor tem que propostas para apresentar para o povo de Rio Branco? Alain, na realidade, você sabe que a função do vereador, ele só tem duas funções. Legislar e fiscalizar. Perfeito. Mas eu tenho um desejo no meu coração, porque eu tenho um desejo de trabalhar com vidas. E eu passo em frente, na lateral do terminal, eu vejo ali, com todo respeito àquelas pessoas que estão lá, mas eu vejo ali um verdadeiro lixo humano. Pessoas jogadas, pessoas... Se você entrar atrás do terminal, você vai ver pessoas deitadas em cima de fezes, dormindo em cima de fezes. Para mim, aquilo é um verdadeiro lixo humano. E eu tenho um projeto, para mim, de montar um centro de recuperação de drogados. Mas como vereador, como é que o senhor faria isso? Seria com o seu próprio salário, ou o senhor ia propor isso para a prefeitura criar? Eu poderia... Eu quero criar do meu próprio salário. De vereador. Eu quero montar uma associação beneficente, sem fins lucrativos, e quero montar. Isso sem contar que a gente pode trabalhar também, fazendo projeto para apoiar os que já têm. Inclusive, você entrevistou um cidadão aqui ontem, não vou fazer propaganda do nome dele, mas eu admiro muito aquele cidadão, o trabalho dele. Por conta de já... Já exercer esse trabalho. Já exercer esse trabalho. É resgatando vida. Isso é importante. É a reciclagem de vida. Aí que eu lhe pergunto. O senhor acha que hoje o município de Rio Branco dá a devida atenção em convênios com os centros de recuperação de dependentes químicos das igrejas que atuam hoje na cidade? O senhor acha que a prefeitura dá a devida atenção para esses centros? O Alain, eu não estou pronto para te dar essa resposta, portanto, minha palavra é se ensina ou não? Eu não posso te dar essa resposta porque eu não tenho esse conhecimento. Muitos centros reclamam da falta de convênios. Não só com a prefeitura, mas com o Estado. Convênios perenes, aqueles mensais que possam ajudar nas despesas desses centros. O senhor, como vereador, iria propor uma lei ou iria sensibilizar o futuro prefeito a estabelecer esses convênios? Com certeza. Com certeza. É uma proposta que o senhor vai levar? É uma proposta. Levar para... Alain, são pessoas... Inclusive eu trabalhei com um cidadão que hoje trabalha... Hoje ele trabalha na Eletroacre e ele estaria comigo nessa campanha. Eu coloquei dentro da minha casa, quando pastorei a igreja, coloquei dentro da minha casa, dentro da casa pastoral, eu coloquei cinco pessoas, não no mesmo tempo, mas gradativamente eu coloquei cinco pessoas. Dessas cinco, uma recuperou para mim e aquilo é o maior prêmio que eu posso ter. Essa pessoa tinha problema com drogas? Essa pessoa era viciadíssima em drogas, tinha perdido família, mora aqui no Tucumã, casa bem estruturada, tudo. Tinha perdido família, tinha perdido tudo e... O senhor levou para dentro da sua casa? Levou para dentro da minha casa e hoje ele trabalha na Eletroacre. Ficou quanto tempo na sua casa? Ficou uns cinco meses na minha casa. E o senhor dando de tudo? O básico, tudo. Alimentação, bebida? Sabonete, alimentação e Deus... E quando a pessoa tinha a recaída, o senhor continuava ali cuidando? Continuei cuidando. Até eles saírem mesmo por conta e ir embora. Quando sentia que estavam preparados para voltar à família? Isso. Ah, não, só como eu estou dizendo. Aí a idade vai chegando e eu parei de trabalhar com isso, porque a idade vai chegando, a esposa já cansada dos problemas, inclusive nós tivemos ameaça, por causa daquele problema da abstinência da droga, mas quando o possível nós fizemos para recuperar a vida. Ao todo o senhor levou cinco pessoas para a sua casa? Na minha casa. Uma delas se recuperou? Uma delas se recuperou, para mim é o maior prêmio. A gente vê que... Esse é um problema que a gente que acompanha esse trabalho dos centros de recuperação, é a alta rotatividade. Entram, por exemplo, 15 pessoas, três se recuperam. Verdade. As outras voltam para o vício, demoram um tempo maior para se recuperar, se recuperam um tempo e depois têm recaídas. O que, na sua experiência, o que precisa para essas pessoas se recuperarem? O que precisa? Amor e dedicação. É a única coisa. E um espaço para que eles possam se sentir como se estivessem bem tratados mesmo. E as famílias dessas pessoas, elas davam apoio? Eu não conhecia a família... Até então, eu conheci só a família desse que se recuperou. Mas depois que ele se recuperou? Depois que ele se recuperou. Durante o processo em que ele estava dependente químico, as famílias não queriam nem saber? Eu não posso dizer que não queria saber, mas eu não conhecia a família deles. Mas é um fato que acontece, né? Com certeza, não. Quer dizer que se o senhor for eleito vereador, vai ser a sua bandeira de luta? A bandeira de luta é Restaurando Vida. Restaurando Vida. O senhor, que tem também, obviamente, essa experiência do sacerdócio, o senhor tem outro projeto voltado também para a área social? Tem muito vereador que fala que vai propor a criação de creche, vai propor a criação de trabalho para ajudar as famílias a cuidar das crianças. Que outros projetos o senhor tem? Alain, nessa área aí, eu posso dizer para você que eu não tenho projeto. Posso criar, mas eu não tenho projeto. Mas um dos projetos que você não me perguntou, que está dentro do meu coração, é trabalhar com o trânsito de Rio Branco. Trânsito? Trânsito. Em que área? É desafogar o trânsito de Rio Branco. E como seria o seu projeto? Ou subterrâneo ou aéreo. Ah, sim. Ou viaduto ou subterrâneo. Nós temos que achar uma solução. O senhor ia propor... Trabalhar em cima disso aí, vai ser minha bandeira, trabalhar em cima disso aí. Se eleito vereador, o senhor ia propor ou ia, enfim, sugerir ao prefeito... Isso. Criar ou viadutos... Ou túneis. Ou túneis. É mesmo. Alain, você quando você sai nessa rua em meio dia, sete da manhã... Eu sei, é terrível. Sete da manhã e meio dia é horrível para voltar para casa. Seis horas da tarde, então é loucura. E quando tem um carro igual o seu, que eu não conheço, mas deve ser um carrão... E quando tem um poçante igual o meu, que quando... Qual o carro do senhor? Meu é um Kia, graças a Deus. Meu é um Santana 89. 89? 89. É o poçante. Onde para, fica a poça. Fica a poça de óleo. Deus quiser, o senhor vai trocar por um Kia novinho lá na Alto Acre. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor sabe que o vereador não pode propor projetos ao prefeito que onerem os cofres públicos. Com certeza. Esse é um fato que os vereadores, os candidatos têm que saber. Mas o senhor pode apresentar como anteprojeto para que o executivo apresente. Onde seriam esses viadutos, esses túneis que o senhor está falando? Onde seriam construídos? Pelo futuro prefeito? Temos que... Aí tem através de um estudo, um levantamento com auxílios de técnicos na área, né? Mas eu acredito que nós precisamos de, pelo menos, cruzar por lá de lá. Um viaduto que corte a cidade de um lado do outro. É. Porque nós não temos, Alain. Nós não temos as pontes. Mas as pontes, são quatro pontes. Mas, se qualquer carro que for a um pneu nessas pontes, você vai ver. O problema que der é você vai ver o congestionamento, que dá uma batidazinha qualquer. É um congestionamento tremendo. Entendeu? E nós não temos saída. O problema é... Não é só atravessar o rio. O problema é que as ruas em si são... O trânsito em si... Você vê carro, entra cada dia, entra carretas e mais carretas de carro pra cá. E o trânsito... Tem que melhorar o trânsito. Tem que melhorar o trânsito. O carro... Tem que ter... Isso dá uma solução. É. O povo tem que comprar carro até pra trocar os velhinhos pelos novos, né? Como o senhor. O poçante. O poçante por um Kia, se Deus quiser. Mas o futuro prefeito tem que melhorar as condições da cidade. Com certeza. O senhor acha que esse é um dos maiores problemas de Rio Branco hoje? O trânsito de Rio Branco? Não somente o trânsito, como o estacionamento. Nós temos que criar um estacionamento público, alguma coisa lá. Porque nós não temos estacionamento. É verdade. O centro não pode estacionar. Se preocupa com a área proibida de estacionar, mas não se preocupa com a área de estacionamento livre. Nós não temos estacionamento. É uma das coisas. Qual a ideia que o senhor tem pra essa área? Criar um estacionamento público? Criar um estacionamento público. Mas onde é que abrir essa vaga? Em que terreno? É difícil. Não tem terreno, né? Criaria um prédio? Um prédio. Não tem aqueles locais em grandes cidades, onde os estacionamentos são verticais? Alguma coisa tem que ser feita. Porque senão, não tem como se estacionar. Não tem. Entra no centro de Rio Branco. Eu não sei como é que é. Às vezes nem estaciona ali, porque não tem como. É difícil. Complicado. Complicado. E como é que o senhor vê a questão do transporte coletivo, já que o senhor está tocando nesse ponto? Ônibus? Só quem usa sabe de dizer como é difícil. A gente tem o poçante, como eu te disse. A gente não depende tanto do transporte. Mas é uma calamidade. Tem que se melhorar. Muitas coisas melhorou. Eu não estou aqui para falar do prefeito atual. Não estou aqui para falar do governo. Muitas coisas melhoraram, mas muitas coisas tem que melhorar. Muitas coisas melhoraram de transporte, a frota, os horários. A gente vê muita reclamação nos horários. Quem espera o ônibus lá, eu vejo, por lá pela parada de ônibus, por ali, assim, eu vejo que tem pessoas que esperam o ônibus 40 minutos, 30, 40 minutos. Tem que ser melhorado. Aí é complicado. E eu já planejei de criar junto ao prefeito uma linha verde. O que é linha verde? É um ônibus que sai e corta direto sem interrupção. Ele sai de São Francisco, por exemplo, vai direto ao centro sem interrupção. Tem aqueles que... Mas ele tem que parar nas paradas, né? Só horário de hora em hora, ou de 30 em 30 minutos, por exemplo, o ônibus direto. Entendeu? Pode ser feito isso aí. Mas sem parar nas paradas? Sem parar. Ele sai, só para dentro do bairro só dele, que ele está para servir aquele bairro. E dali ele sai até o centro sem parar, entendeu? O prefeito tem que entender esse projeto. É a situação. Muito bem. Eu vou, obviamente, ser o Hélio Pirulito do Amor. Ele que é microempresário, é candidato do PMN. O tempo já não dá para a gente fazer mais uma pergunta. Eu quero agora abrir um espaço para o senhor. Se eu fazer suas considerações finais, se eu ter mais aí um minuto para fazer suas considerações finais, para mandar o seu recado para o seu eleitor. Produção, eu vou mandar mais um minuto para o seu Hélio, o Pirulito do Amor, para que ele também faça suas considerações finais aqui no Gazeta Entrevista. Mais um minuto para o senhor, seu Hélio. Alain Henrique, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite e elogiar a boa ideia dessa rotatividade de candidato, de entrevista aos candidatos. E deixar uma mensagem para o eleitor. Se quiser votar no homem trabalhador, vote no Pirulito do Amor. Com certeza, estarei fazendo de tudo para representá-los bem diante da Câmara de Vereadores. Com certeza. Conversei aqui com o seu Hélio de Paula, o Pirulito do Amor, candidato do PMN, vereador aqui em Rio Branco. Obrigado pela sua vez, senhor. De nada, senhor. Deus abençoe, senhor. Obrigado, senhor. Deus abençoe. Parabéns. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Descrição e Legendas por Quintena Coelho Descrição e Legendas por Quintena Coelho